Boa tarde, crianças! Tudo bem? Vocês aí da Primeira Igreja Batista de Alexsânia, em Goiás. Como é que está o tempo aí? Está fazendo muito sol esses dias? Muito calor? Aqui, onde eu moro aqui em Minas Gerais, está fazendo bastante sol. Hoje até me digoné, sabe? Vou proteger aqui. Então, como é que está nesses dias? Vocês têm feito muitas atividades online? Os juniores, né, no caso? E os pequenininhos, como é que estão em casa? Uma coisa importante, vocês têm morado em casa? Com o papai, com a mãe ou com quem mora com vocês? É importante nós não esquecermos as coisas de Deus. Ainda que muitas igrejas ainda não estão totalmente abertas e as crianças não estejam indo, é importante nós fazermos o nosso corpo em casa, sabia? É importante nós orarmos juntos, lermos as histórias bíblicas. Sempre fale para os adultos aí que estão vivendo com vocês. Olha, vamos buscar um pouco? Ler as histórias bíblicas? Aquilo é lá que nós normalmente ouvimos lá na escola dominical. Vamos fazer em casa? E você vai fazendo as atividades, vai preenchendo o seu tempo. E aí, como é que estão as atividades em casa? Ajudando o mamãe, o papai, fazendo a sua parte, arrumando as suas coisas, os seus brinquedos. Ou os maiores, arrumando as suas roupas. Não deixa nada bagunçado não, gente. Vai organizando as coisas em casa. Você sabia que Deus é um Deus muito organizado? Quando Ele criou o mundo, Ele fez uma coisa de cada vez. Ele foi criando, foi dando fórmula. E Deus é realmente maravilhoso, né? Por isso que agora eu quero convidar vocês a estarmos orando. Eu fiz aqui uma bonequinha e a gente vai estar orando aqui, tá? Olha que interessante. Ela abre e fecha os olhos. Então vamos falar comigo. Senhor, obrigado, Senhor, por essa tarde. Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pelas bênçãos recebidas das Tui santas mãos sobre as nossas famílias. Senhor, eu quero colocar cada junho, cada pequeno, Senhor, no Teu altar. Em especial ali da igreja, o Batista de Alexânia. Abençoa, Senhor, o pastor, a sua família também. Dá graça, dá sabedoria desse tempo, Senhor, para eles ali. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. E ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, agora vou deixar a Laurinha aqui sentadinha. E hoje, não sei se vocês perceberam aqui, tem uma figura aqui de uma ovelha. Hoje a gente vai falar sobre ovelha. E antes disso vamos cantar uma música bem legal, que vai contar exatamente aí na música que o versículo fala. Ela diz assim. A ovelhinha que se perdeu, Jesus achou, a ovelhinha que se perdeu, Jesus achou, né facinho? Então canta comigo. A ovelhinha que se perdeu, Jesus achou, a ovelhinha que se perdeu, Jesus achou, pequena, né? Muito linda essa letra, pequenininha, mas diz tudo. E agora nós vamos ler o que diz a palavra de Deus sobre essa história. Abra aí a sua Bíblia. Em Lucas, no capítulo 15, nos versículos 3 a 6. Então, Jesus contou esta história. Cem ovelhas estavam bastando e uma se perdeu. E aquele pastor, sabe o que ele fez? Ele foi atrás daquela única ovelha. E quando ele encontrou, ele se alegrou muito. Aí, eu posso imaginar o pastor, que era aquele que cuidava das ovelhas, trazendo, né, aquela ovelha no colo e levando junto, para ficar junto com as outras. Olha que incrível. A alegria daquele pastor, quando encontrou aquela ovelha, sabe? O pastor, era chamado de pastor, né? Porque pastoreava, porque ele cuidava do rebanho das ovelhas. Então, o que acontecia? Ele ia, de manhã, provavelmente, bem cedo, ele tinha um cajado, né? Que era um pedaço de pau, assim, grande. E ele levava esse cajado nas mãos dele, para tocar as ovelhas, né? Porque, às vezes, a ovelha queria ir para um lado. E um pouco ia para o outro. E um pouco ia para o outro lado. E eram muitas ovelhas. E aí, ele pegava aquele cajado, né? Aquele pau que ele carregava, assim, grande. E trazia a ovelha de volta para o lugar. O que o pastor fazia com a ovelha? Ele cuidava da ovelha. Às vezes, a ovelha tinha um machucado, né? Fazia um machucado na pele dela. E ele cuidava, colocava remédio. Ele levava a ovelha para pastar no campo. E tinha muito capim, né? Muito capim vicioso. As ovelhas comem capim. E elas ficavam ali, né? Entre elas, elas brincavam. E depois, o pastor levava o cabelo do rio. E ali, ela tomava aquela água, corrente, fresquinha, né? E o pastor estava sempre de olho. Porque podia ter um outro animal, que gosta de comer a ovelha e pegar a ovelha. Mas o pastor, ele estava sempre ligado para a ovelha. Mas eram muitas ovelhas. Então, essa história conta que as ovelhas estavam todas. E, de repente, uma se perdeu. Você pensa que o pastor falou assim. Ah, eu já tenho 99. Para que eu vou atrás de mamazinha? Não. Aquela ovelha única do lado, que estava perdendo, era muito importante para aquele pastor. Jesus conta essa história porque Jesus, ele é chamado de um bom pastor. Você vê? Porque ele cuida de nós. Porque ele fez uma grande coisa por nós, que foi morrer na cruz. Por causa de nós, dos nossos pecados. E vocês já viram também que aquela pessoa que está lá na igreja, né? Lá à frente também é chamada de pastor. No caso de vocês, é o pastor Wesley, né? Por que ele é chamado de pastor? Não porque ele é Jesus. Mas porque ele está ali na responsabilidade também de cuidar das pessoas que estão ali. Cuidar das famílias. É verdade? Então, a gente chama também algumas pessoas de pastor. E não tem só pastor, né? Tem várias pessoas que também têm esse dom de também estar cuidando umas das outras. Também poderíamos chamar de pastores. Mas Jesus, ele é um bom pastor. Ele é o pastor de todos os pastores. E ele, nessa história, ele é comparado àquele pastor que estava ali cuidando das suas ovelhas. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar com massinhas, tá? As massinhas é para os menores. Mas os maiores também podem usar a massinha. Eu sou desse tamanho e gosto de massinha. Lembra que eu já falei com vocês anteriormente sobre a arte, a arte de criar? Então, agora, nós vamos trabalhar com massinhas. E eu quero que vocês peguem essas massinhas aí, que eu já havia falado com o pastor Wesley, para vocês prepararem massinhas para quando estivessem vendo essa live. Então, vamos ver aqui. Eu coloquei aqui, eram muitas ovelhas naquele pasto, não é verdade? Naquele rebanho. Mas eu peguei uma massinha aqui rosa, ó, minha massinha rosa. E eu vou fazer a minha primeira ovelhinha. Eu não vou fazer 99 nem 100, tá, crianças? Porque aí não vai dar. Eu deveria ficar muito tempo aqui. Mas, mais ou menos, para vocês entenderem como que nós podemos fazer. Eu vou fazer essa ovelha. Eu já tinha feito outro pedacinho de rosa, para colocar aqui, ó. Vamos supor, a cabecinha da ovelha, tá? Vou colocar mais aqui embaixo. Tá? E a cabecinha. Coloquei também uma pontinha, ó, preta, para depender que é o olhinho da ovelha. Uma outra massinha, a gente vai colocando o pezinho da ovelha. Beleza? Ó, faz aí também. Aí na sua casa, tá? Eu sei que a sua vai ficar no lado muito pequenininho. Bota a gente. Porque você vai ter tempo depois. Vou colocar aqui o rabinho da ovelha. A gente sempre vê, né, nos filmes, nos desenhos, que a ovelhinha, ela é branca, né? Só que eu quis fazer diferente a minha ovelha. Eu quis fazer a minha ovelha rosinha. Vou colocar aqui a ovelhinha. Tá? Beleza. Então, crianças, essa era a primeira ovelhinha. A minha segunda ovelhinha é... Coral. Essas ovelhinhas estão um pouco gordinhas. Mas elas eram muito bem alimentadas, essa ovelhinha. Vou colocar aqui do lado, ó. Hum, coral. Ou colocar o rabinho logo. Ou colocar o pezinho. A gente sabe que a ovelha tem quatro tatas, né? Não é só duas, não, tá? Mas é que os outros dois ficam escondidos aqui, atrás. Então, eu vou colocar só as duas que dá pra mim. Vou colocar também a cabecinha. Eu fiz parecida com a outra. As orelhinhas. E beleza. Já tá feita a minha segunda ovelha. Ah, mas a minha terceira ovelha, vocês não sabem. Ela é vermelha. Podia ter feito uma ovelha azul, né? Mas se eu for fazer só três, eu vou falar... Ah, vou fazer uma rosa, uma coral e uma vermelha. Vou colocar essa vermelhinha aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa. Cabecinha, com um olhinho pretinho. Na internet, se você for olhar no YouTube, tem muita maneira de você fazer ovelhinha. Tem mais ovelhinhas lindas, gente. Lindas mesmo. De massinha, de um material que o pessoal chama de biscuit. Nossa! Tem cada ovelhinha muito linda. Branquinha, pretinha. Mas a nossa são três, né? Vou colocar só três, tá, grátis? Porque se eu fosse fazer cem, como eu falei, eu ia ficar aqui até de noite. Então, três ovelhinhas. Eu pensei também em fazer o sol. Eu imaginei que naquele dia ia estar um lindo dia de sol. Então, vou colocar meu sol aqui nesse cantinho. Tá? Domingo dia de sol. Fiz os raios. Com a massinha também. Viu como é difícil? Se vocês fizerem com bastante carinho, com bastante tempo, vocês podem fazer muitas coisas nesse cenário. Os raios de sol. É tão bom o sol, né? A gente fica querendo, quando chega as férias, pra gente ir num lugar de praia. E a gente gosta muito, quando a gente tá na praia, que tenha um sol, né? Pra gente dar aquele mergulho. Pegar um bronze, né? Ficar bem bronzeado. Eu tive na praia agora com o meu tempo. Foi tão bom, foi tão legal. Eu me sinto um verdadeiro peixe quando eu tô na praia. Então, fazendo aqui, ó. Tem muito mais, né? Deve ter que colocar muito mais raio de sol aqui. Mas, vou pegar um pedaço desse aqui e vou colocar aqui em cima. Um sol. Esse sol. Deus fez o sol, né? Que ideia legal de um Deus fazer o sol. Então, aqui nós temos o sol e as três ovelhas. Agora, crianças, a ovelha gosta de comer o quê? Capim, né? Então, vou colocar um capimzinho aqui, ó. Um, caiu. Capimzinho. Muito capimzinho. Aí, você faz também umas minhoquinhas com a massinha. É aquilo que eu falo. Eu fiz a graminha aqui verde. Mas, às vezes, você tem outra criatividade. Pode até fazer de outra cor. Né? Embora a gente conheça a grama como verde. Mas, pra criatividade, não existe limites. A gente pode criar, colocar as cores, né? Que a gente gosta. Beleza. Tá? Então, o que que falta aqui? Quem tava cuidando. Quem tava cuidando das ovelhas? Que era o... Que era o... Pastor das ovelhas. Então, eu fiz aqui, ó. Botei um olhinho nele. Uma carinha assim, né? Fiz até um chapéuzinho azul. Fiz um corpão. Ele tem, tipo, assim, uma roupa por cima da outra roupa. Fiz o braço do pastor. Vocês acharam engraçado o meu pastor? O pastor das ovelhas. Fiz o bracinho do pastor. As pernas, que não podem faltar aqui. Aí. Coloca aí. Faz o pastor mais bonito, tá, crianças? Fiz o pastor. Ah, sim. O cajado. Lembra que eu falei? Que era um pedaço de madeira que ele usa? Para o quê? Para buscar as ovelhas, caso elas se perdam, né? Ou mesmo para afastar a ovelha lá. Quando ela está assim. Quero se perder. Aí, o que eu vou colocar aqui, crianças? Aqui, eu vou colocar um exemplo de um buraco. Um buraco. Havia perto de onde a ovelha estava, um buraco. Tá vendo? O que que aconteceu? Sempre tem aquela aventureira, né? Aquela ovelhinha aventureira que não quer ficar perto das outras. Acontece isso com a gente. Quando a gente é criança, a gente vai lá no parque, fica lá junto com os pais. Os pais, praticamente, o responsável que estiver falando que é crianças, não se afasta de mim. Fica aqui pertinho. De repente, você olha e cadê a criança. Já aconteceu com a criança também se perder na praia. Porque se afastava dos pais ou dos responsáveis que estavam com ela. E essa ovelha aqui, ela foi também assim, aventureira. Então, o que que aconteceu? Vou pegar aqui. Essa aqui, por exemplo, foi se aventurar pelos lugares. O que que aconteceu? Caiu lá no buraco. Aí ela caiu nesse buraco. Quando o pastor viu, epa, cadê a vermelhinha? Vamos supor que o nome dela fosse vermelhinha. Porque o pastor conhecia as ovelhas pelo nome. Essa abelha, Jesus, ele nos conhece pelo nome. Ele sabe quem nós somos, aonde que nós moramos. Ele conhece a nossa vida toda. Ele tem grandes planos pra nós, justamente por quê? Porque ele nos conhece. Então, ele vai ter grandes planos pra nós por conta disso. Aí, o que aconteceu? Quando o pastor viu que a ovelha tinha caído no buraco, ele foi correndo, crianças. Ele jogou o seu cajado, jogou o cajado lá e pegou aquela ovelha. Ele jogou o cajado lá no buraco e pegou a ovelha pelo pescoço. Por que que ele fez isso? Porque ele é justamente o cajado, ele faz essa voltinha no pescoço. Então, ele pegou a ovelha pelo pescoço. E ele trouxe ela de volta para o lebanho. Olha o amor daquele cajado. Não importa se essa ovelha tá lá longe, ele vai achar. Porque ele conhece cada ovelhinha pelo cônico. Aí, ele pega essa ovelha, traz de volta, né? Novamente, aqui, colocar o paixão aqui no cabelo. Colocar aqui o paixão aqui no cabelo. Traz a ovelhinha de volta para o rebanho. Pega o seu cajado. Fica aqui com o seu cajado. E traz aquela ovelhinha tão querida, de volta. De volta para o rebanho. Então, é o que diz, atenção, a ovelhinha que se perdeu, Jesus achou. E Jesus é o nosso pastor. Esse pastor tem amor por suas ovelhas e cuida delas. Jesus tem amor por nós e cuida de cada um de nós. Que você, criança, possa se sentir muito especial. Possa ver o quanto Deus tem sido bom para você, para a sua família. E você possa, cada dia, agradecer ao Papai do Céu por ser esse lindo e grande pastor da sua vida, da vida da sua família, da vida da sua igreja. Que você possa não só ficar feliz para você, mas contar com essa alegria de você ter um bom pastor que é Jesus cuidando de você. Vamos cantar de novo? A ovelhinha que se perdeu, Jesus achou. Cante comigo. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Obrigado, Pai, por essa história tão simples, mas tão significativa. Cuida de nós, que é o nosso pastor. Cuida de cada criança, cada dinheiro, cada adulto, Senhor. O pastor Wesley e sua família, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal essa igreja. Cuida deles ali. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, crianças. Olha só. Não esqueça de fazer a modelagem aí com a massinha, tá? Deus está mandando também uma atividade para os juniores estarem fazendo. Eles podem até fazer a massinha se quiser, mas também a outra atividade mais pra idade deles. Que Deus abençoe a todos. Abraço.